Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Eu também, graças a Deus, eu estou muito bem. E hoje eu vou trazer aqui uma receitinha, tá certo? Pra o nosso banheiro. Às vezes o banheiro da gente tá com aquele cheirinho, aquele aroma, né? De xixi, um aroma meio esquisito. Então eu peguei na internet, tá certo? E resolvi testar. Aí resolvi postar o vídeo, depois que eu fiz a receita, depois que eu testei no sanitário, pra ver se dava certo. E deu certíssimo, ó. Ficou legal, viu? Eu deixei de um dia pro outro, a noite. Na hora é dormir, tá certo? A criançada vai no banheiro, depois que saiu, aí você vai lá e bota lá aquele produtozinho. De manhã cedo você... Lembrando aí, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim. Juntos vamos formando aí uma família. Agradeço a todos aí, agradeço aos inscritos aí, agradeço quem vem se inscrever no meu canal. Primeiro nós vamos colocar duas colheres de sopa de sabão em pó. Lembrando que se vocês quiserem fazer uma proporção maior, tá certo? Pra limpar... Fiso, pra limpar a cerâmica... Uma de bicarbonato. É normal que tenha reação, tá certo? Na hora é colocar o limão, mas não se espante, é por causa da reação do bicarbonato mesmo. Deixa eu virar o lado aqui e ficar melhor, pra vocês verem. Olha a reação. Tá aí o negocinho do limão, vou ter de atirar. É, quem gostar dessa receitinha, tá certo? Vocês me avisem aí, botem aí nos comentários. Que eu trago mais receita aí pra vocês. Se vocês tiverem alguma opinião de receita, podem me sugerir também, tá certo? Que eu vou pesquisar, eu vou arrumar aí pra vocês. Olha o outro. Agora nós vamos colocar a água. Agora vamos mexer. E pronto, pessoal. Só isso.